Bom, terminando aqui o vídeo, a gente está acabando. É verdade, não se esqueça de inscrever no nosso canal. O canal de compartilhar tudo que a gente posta no Facebook. Ih, cara, não ficou legal esse vídeo, cara. Vamos fazer o seguinte? Vamos voltar no tempo para a gente começar tudo de novo. Espera aí, deixa eu ligar aqui o mecanismo. Está ligado? Vê se tem plutônio. Tem, está certinho. Então, voltando no tempo, em 3, 2, 1... Você está assistindo o Poltrona Pó. E essa semana nós vamos falar das viagens no tempo. Roda a vinheta. Galera, nós estamos falando aqui hoje sobre viagem no tempo. Mais uma listinha simpática. Mais uma listinha simpática. Que a gente vai aqui classificar os melhores filmes que já envolveram viagem no tempo. Não só filmes, porque a gente vai citar uns gibis em particular. É dois, na verdade. Dois? Dois. Então são dois, olha. Dois gibis aí, então você tem que ficar ligado aqui. Então é o seguinte, cara. Vai sair dia 6 de dezembro. Não esqueça, anota na agenda. Você tem que ir no cinema assistir o filme em questão de tempo. Ah, com Bill Nye, né? É. Ah, cara. Eu me amoro esse ator, já vou ver por ele. E como Viaja no Tempo é meu tema favorito, vou ver pelos dois. Vai ver pelos dois. Olha, cara, é um filmaço. Já viu? Já. Estive na cabine. Ah, legal. É, cara, que foi aí um oferecimento da Universal Pictures. Ah, sempre fazendo aí, bem legal. Bem legal. E assim, cara, é um filme muito bacana, cara, muito legal e que te mostra a viagem do tempo sob um outro prisma. Um prisma mais humano? Mais humano e com algumas regras. Mas eu não vou dar spoiler nenhum, porque se eu te der qualquer spoiler, você ainda não viu, né? Qualquer coisa eu não vi ainda. Ainda mais vi nada. Eu não fui. Já 6 de dezembro, não esquece de 6 de dezembro, todo mundo no cinema, né, cara? Se perder, só voltando no tempo. Não, nem assim. Então vamos lá. Então a gente teve, já que eu assisti o filme essa semana, tô na pilha da Viagem no Tempo. Eu tô todo pra saber disso. Cara, pô, cara, que filme bacana. É. E o seguinte, eu fiquei na pilha, aí falei, pô, cara, essa semana eu vou gravar um vídeo sobre Viagem no Tempo. A gente já tá querendo falar desse assunto já tem um tempo. Bastante tempo, a gente chegou a gravar um podcast, não foi eu pro ar, né? Que tava muito grande. A gente tá melhorando, vai fechando o podcast, vai sair. Vai sair, vai sair. Talvez no Oscar já esteja o segundo Oscar. É verdade. A gente só tem um podcast, que é o Ressaca do Oscar, também no próximo a gente já passa, né, e tudo mais. Isso aí. Então o que que acontece é o seguinte, vamos fazer o nosso, vai ser o quê? Um top 5? É, Anistia Simfática, 5 filmes aí emblemáticos. Top 5, a gente viaja no tempo agora. Como sempre, o pessoal do marketing errando tudo. É verdade. E fazendo aí, dando nome pro filme que não tem nada a ver. Nada a ver. Ele foi baseado num livro chamado A Esposa, a Mulher do Viajante do Tempo, né? E aqui no Brasil virou Te Amarei para Sempre, filme aí com Rachel McAdams e Eric Banner. Rachel McAdams que está em questão de tempo. Está em questão de tempo? Tá. Mais um motivo pra ver esse filme. Olha aí. A gente adora ela aqui mesmo, vocês sabem que a gente é declarado aqui, a gente adora todo o cast do Mean Girls. É verdade. E ali, ali, todo mundo ganhou. Eles nos ganharam para sempre. Isso aí. E a Rachel McAdams, ela tá muito bem no filme. Tá. Tá muito bem. Os dois. Os dois. Mas vamos falar nesse filme aqui. Vamos lá. Te convenceu, sabe por quê que te convenceu? Por quê? Porque o roteiro é muito bom. É verdade. O filme, ele começa, você fica meio perdido. Você fala, olha, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Depois você vai entendendo que o cara, ele não tem controle sobre o próprio poder de viajar no tempo. E o pior de tudo, ele aparece em determinados locais com idades diferentes. Ele viaja no tempo através das idades dele também. Tanto que tem uma parte que ele vai se casar e ele aparece mais velho. E ele aparece pra Rachel McAdams quando ela é criança. Então é aí que vai surgindo o relacionamento deles. É um filme romântico, mas é um filme romântico com viagem no tempo e é muito bom. É muito bom, cara. Então, cara, se você não assistiu ainda por causa do nome, tenho certeza que você não viu o segundo causa do nome. É verdade. E quando ele me passou esse filme, já tem um tempo. Foi. Ele me passou e eu fiquei, cara. Esse filme ali... Pô, aí até que a minha mulher... Olha. Do Viajante do Tempo. Ela falou pra mim e falou assim... Cara, o que o cara te prestou isso? Vamos lá. Vamos assistir, Marcia, que isso deve ser um romance. Ela tava a fim de ver um filme de romance. Quando a gente assistir um filme de ficção científica... Hardcore! Doido, cara. Mas é muito bom. Muito bom, então assista esse filme aí, cara. Vale muito a pena. Procura o que você acha. Eu sei que você detestou Aston Kutcher em Two and a Half Men. Né, esse seriado aí que, infelizmente, não era nem pra ter entrado. Tá... Aquela coisa louca lá. E também sei que você detestou em Jobs, né, cara? É verdade. Cara, que filme que a gente ficou esperando um ano pra ver o filme. Porque a gente viu uma porcaria. Que grus credo. Mas como o tema é viagem no tempo, a gente não pode deixar de citar Efeito Borboleta. Efeito Borboleta é um filmaço. O Logan Lerman tá nesse filme, o Pace Jackson. É verdade, é verdade. Ele faz o papel do Aston Kutcher mais novo, né? Mais novo, cara. E é bem legal mesmo. O filme é muito bom. É. É outro filme que começa confuso e você fica ali... E o tema de viagem no tempo desse filme é bacana? É bacana porque, assim, ele só consegue... Ele descobre que viagem no tempo quando ele lê um diário, né? Tá relembrando uma determinada coisa porque ele tem lapsos de memória. Ele apaga e desmaia e depois ele vai se ver numa outra situação. E é o Efeito Borboleta. Exatamente. Por quê? Aí o psiquiatra recomenda pra ele, olha, você anota as coisas pra você não esquecer, pra você evitar os lapsos no tempo. Com certeza. Pra você não esquecer as coisas. E um dia ele acaba encontrando esses diários, porque acabam, né? Os... Apagar a memória dele. E ele quando lê esse diário, ele volta pra aquele momento ali que aconteceu o negócio. Então ele começa a mudar a vida porque ele perdeu uma grande paixão no passado e ele quer recuperar isso. Só que cada vez que ele viaja o tempo, dá uma merda. E destrói tudo, cara. É a regra da viagem no tempo. Exatamente. É que se você voltar no tempo, você alterar um pentelho da merda. Exatamente. É disso que trata o Efeito Borboleta, né? Que mesmo o bater de asas de uma borboleta de outro lado do Atlântico vai poder fazer um vendaval no outro lugar. Então é isso. Então é esse conceito, é um filme bacana. Tá, tem o Ashton Cut. Mas ele tá bem lá, tá bem. É. Ele nunca tá bem nada. Mas lá tá. Então o que acontece é o seguinte. Você assista que tem um filme bacana. Então você vai ver agora em nosso terceiro lugar. Outro filme bacana. Outro filme bacana? Qual será? Não sei. Galera, vou confessar pra vocês que esse filme eu não vi por causa do título. Sério? Sério. Cara, que isso. Filmaço, cara. Não quis ver, cara. Não quis ver. Não quis assistir. Que isso. Que pena. Que pena. É um fumaço. O filme tem o nome de Doze Macacos? Os Doze Macacos é o nome original. To Have Monkeys. E daí? E daí? Doze Macacos é ruim tanto aqui quanto lá. Não, não. Faz sentido. Só você vendo pra poder entender por que é Os Doze Macacos. Mas assim, nós temos aí o nosso querido Bruce Willis, careca, né? Já viu o cabelo? Nunca vi. Tá agora, né? Antigamente não tinha. Só aqui. É mesmo. Ó o buracão. Mas aí o Bruce Willis era um prisioneiro que aí foi colocado numa máquina do tempo pra poder evitar que um vírus fosse disseminado e acabasse com parte da população do mundo. Então, o que acontece, cara? Ele cai no lugar errado e muito antes do momento em que isso vai acontecer. E aí ele cai justamente no hospício, ele dá no como louco, cara. Porque viajar no tempo é coisa louca, né? E ele encontra quem lá dentro? Brad Pitt usando o olho de vidro, todo louco. Pô, eu pensei que era o Dr. Selvig. É, também. É o Stan Lee. O Stan Lee. Pô, assim, cara, tudo bem. Eu não assisti o filme, não posso dar muita opinião aqui, não. Mas a viagem no tempo, ela tá com o pé no chão ou tá viajante? Tá viajante, mas com o pé no chão. Pô, mas como é isso? Pô, mas como que é isso? Olha só, maluco, beleza? É por aí. É porque acontece o seguinte, ele viaja pro passado, né? Pra poder evitar isso. Só que ele cai na... Além de ele cair na daterrada e é pego por uma psiquiatra que acha que ele tá doido, depois as coisas começam a converger e ela vê que o cara tá certo. Ela encontra o cara num livro de história, numa guerra, que ele não deveria estar. Então ela fala... Sendo mencionado... Uma foto, literalmente. Num lugar onde ele não teria como estar. Porque faria quase 100 anos que ele estaria lá. É, muito. Então assim, o filme é muito bom. Eu não posso falar muita coisa porque você vai tomar um spoiler muito grande. A gente não vai fazer spoiler aqui. Não vai fazer. A gente não tem costume de fazer isso. O filme vai ser readaptado. Vai rolar um filme agora na TV. Filme misteriado. É filme ano que vem. Então fique ligado aí. Se você não assistiu como eu, você pode assistir a nova versão. É, ou a versão antiga que é do Terry Dean, né? Que é o diretor que sempre a ser. Ele é sempre legal. Então vale a pena pelo visual também. O visual é bem bacana. Então vamos ver aí quem vai ser o segundo lugar. Gente, segundo lugar. Olha lá. Chegando primeiro. Cara, será que vai acontecer alguma coisa de ruim nesse vídeo? Por enquanto tá tranquilo. Ah, daqui a cinco minutos então não dá pra continuar. É, tem que rever de novo. Na verdade de minuto em minuto, né? Porque a gente vai falar aqui de uma série, cara, que sem sacanagem. Se você curte filmes baseados em quadrinhos, eu sei que você curte. É. A gente sabe. Você tá aqui por causa disso. Sim, sim. A gente sabe. A gente tá sacando você. A gente viajou no tempo e viu. Por isso que a gente viajou no tempo aqui. É o seguinte, galera. Se você não conhece No Heroics, bom sujeito você não é. Ah, é verdade. Cara, que seriado bacana. E olha só que doido. O criador, cara, ele fez tanto sucesso com esse seriado em Blink. É um seriado que foi produzido na Inglaterra. Só tem seis episódios. Curtinho. Curtinho. Ele fez tanto sucesso que ele foi contratado pra ser o roteirista de Homem de Ferro 3. Tá, você pode até não gostar do filme. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É. Mas isso é um grande feito, cara. Não, cara. É ótimo. Não, bicho. O problema é que a série é muito boa. Muito mesmo. E o conceito é o seguinte, cara. Os super-heróis, eles existem em uma cidade. Sim. E a única diferença é que lá tem super-heróis. É, super-heróis existem. Eles existem e eles transitam na rua tranquilamente. O cara vai no supermercado e tem que andar vestido. Sim, sim. Com o seu uniforme. Quando você está, vamos dizer, na sua hora de happy hour, assim, você vai pra um determinado pub onde só entra um herói. Só que eles não podem entrar com o uniforme, tem que ser com roupa, né, de... normal. É um traje normal. É, lá o pessoal usa terno. Exato. Terno. Opa, não pode mostrar nenhum fiapinho do uniforme ali. Não pode. Que o cara verifica. E é um personagem bacana, o cara aqui. É, pô. É, o guardião lá, o leão de chaco. Thunder Monkey. Thunder Monkey. Que é o seguinte, cara, e aí você ficar lá nesse lado, nesse pub, acontece em várias situações, cara. É uma comédia. Sim. Né? Mas são assim, comédia com super-heróis, super bacana. E um dos super-heróis, o poder dele é viajar no tempo. Só que ele só viaja no tempo, pra frente e um minuto. E pode ver o tempo. Um minuto no futuro. Não são cinco minutos. Não, é um minuto no futuro. Ah, tá certo. Um minuto no futuro. Então, o que que acontece? Cara, bicho, assim, o pessoal fica zoando, né, cara? O cara fala assim, pô, quem é que vai pagar a próxima rodada? Ele fala assim, aí, você. E é sempre o mesmo cara. É, sacanagem. Pô, é sempre de pago, é? É, sacanagem. O cara tá sacanhando. É, sempre. Então, o que que acontece? É um personagem super-bacana. Ele consegue prever. Esse poder na série tem uma utilidade, apesar da série ser pequenininha, curtinha. E você tem que assistir. Eu não vou te dar o spoiler. Tem um episódio que é centrado mais dele. Você vai nos odiar. É. Que é pequeno, é curto. Quando terminar o sexto episódio, você vai falar, pô, por que aqui não tem mágica? É, talvez não tenha. É até bom ter mágica, aí estraga, né? Aí o pessoal faz... Mas você fica com aquela coisa, meu Deus do céu, que ideia madeira, cara. É o personagem mais maneiro. Cheia de referências, é quadrinhos. Cheia. Né, cara, tem muita... Eu não vou dar mais nada, não. Só assista no Herox. A viagem do tempo é bizarra, é um minuto no futuro. Você não sabe como isso podia te adiantar, cara. Pô. Pensou? Sério. Eu gostaria. Ah, vá. É mesmo? É. Tá. Você achou mesmo que a gente ia fazer um vídeo de viagem do tempo e não ia falar de De Volta o Futuro? Ah, é o melhor filme de viagem do tempo de todos os tempos. Pra você. Não, que isso. Pra você. É o filmaço, cara. Michael J. Fox, né? É o filme certo na época certa, com a hora certa, com o ator certo, com a vibe certa, não... Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Christopher Lloyd, cara. Sim, sim. Christopher Lloyd. Tá ali brilhantemente defendendo o papel lá do Dr. Brown. Né, é. A história é bacana também. Tudo é bom. A trilogia é legal. É uma das melhores trilogias. Não é à toa que tá aí. É, é... Bicho, você vai estar aqui daqui a 40 anos, as pessoas vão estar falando disso. É verdade. Isso não pode ser reputado. Não, reputado não, porque não seria reputado. Não pode ser feito o remake disso. Ah, é verdade. É verdade. Não pode ser. Vai mudar a essência, né? Aquilo ali tá cristalizado, cara. Aquilo ali, por mais que você diga, tá, já chegamos em 2013 e não é bem assim? Não. Cara, é na realidade alternativa do filme. E o que você gostaria que tivesse lá daquele futuro aqui? A prancha ou a dor? Ah, nada. Eu queria chegar no cinema e o tubarão fica... É mesmo, porque o 3D ainda é falso, né? Falso demais. Falso demais. Aquilo ali que é maneiro. É. Eu queria que eu gostaria de fazer só isso, cara. Eu já ficaria satisfeito. Cara, chegar no cinema e tomar um susto. Tubarão 25 dirigindo o Max e o Spielberg. Você já tomou dois sustos, né? Chega lá pra ver o filme. Pô, faziam 3 sustos. Tipo, tubarão, palo. Você chega na pirateria. Eu quero ver o filme e tal. Só tem 3D. Aí tu vai falar, pô, tá mais caro. 50 reais. Pô, ah, meu Deus do céu. Vamos ver, né? O filme está de terror. Então você vai, meu Deus do céu. E o que é que acontece é o seguinte, cara. Puta, assim, é um filme que... Assim, referências aí, meu irmão. Vamos lá. Em qualquer lugar, cara. Onde você vá, tem referência de De Volta pro Futuro. Sim, o que o sol já fez. Salto Park já fez. Não sei se você soube. Lançaram o De Vi recentemente, né? Mostrando o que aconteceria se o ator Ed Stoltz, que ia interpretar o Mike McFly. Que é o ator que eu gosto. É bacana mesmo, né? Se ele interpretasse mesmo o papel no filme, ele cria uma viagem no tempo com o escritor do filme e vai lá, com o Bob Mayer. Eu achei muito interessante. É bem legal também. Legal, cara. E assim, não tem como. É viagem no tempo, tem que ter Martin McFly. Tem que ter. Tem que ter. Ele é o viadante do tempo máximo. Não vai virar nenhum outro. É verdade. Então agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Bom, ficar falando de De Volta pro Futuro aqui... É... É vergonhado. É verdade. A gente vai ficar elogiando, elogiando, elogiando. Eu, particularmente, assim, acho que foi bacana. Não é um... Pra mim, não é um super filmaço que o menino fala aí, não. Tá bom. Mas, assim, eu respeito. Sim. Eu reconheço quando as coisas estão... Que bom, pelo menos isso. Pô, ver Crepúsculo, né, cara? Não, né? Então, o que acontece? Por exemplo, você respeita. Não dá pra respeitar Crepúsculo. Não, você... Pô, ver, por exemplo. A gente tá aqui, a gente tem que fazer algumas menções honrosas. Porque, assim, a gente fez Top 5, porque é curtinho e tem aí mais rápido. Cara, tu não sabe como é que a gente discutiu aqui. Ó, a lista tinha quase 25. Senhor Andres, enchendo o saco. Porque queria cortar tudo. É, verdade. Foi. Porém, ele teria o terceiro lugar de Volta pro Futuro 3. Segundo lugar de Volta pro Futuro 2. E o primeiro lugar de Volta pro Futuro 1. É, porque é um clássico. Só que ele falou que é o melhor. Não, ele falou assim. Falou mais ou menos isso, né? Então, o que acontece é o seguinte, cara. A gente fez... Como a gente falou de um monte... Isso. E tem questão de tempo, que a gente não vai botar no ranking. Porque você tem que ver o filme também. Ah, é verdade. E o seguinte, vamos lá. Vamos para as dimensões honrosas. Menção honrosa. Qual a primeira menção honrosa aí? A Ressaca, filme com o John Cusick. Filme bacana, né? Porque eles viajam no tempo com uma jacuzzi. É, Hot Tub Time Machine. É. É. John Cusick. É um filme bacana, Hot Tub Time Machine. É. É. Mas a viagem no tempo lá é tosca. Toscona. É tosca. Mas é porque o filme tem que ser tosco. Sim, sim. Entendeu? É verdade. Então, assim... Tá aí a menção honrosa pra Ressaca. Pra Ressaca. Segunda menção honrosa. Vamos lá. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Ah, você tava falando... Nem vira o filme. Então, falando de questão de tempo aqui no botão no ranking, mas agora tá falando, né? É. Não. Tô falando o gibi. É, o gibi, cara. O gibi. Ele nem foi feito pra ser emblemático. Foi escrito por Chris Clarence. O gibi era mais um gibi. É. Era mais um gibi. E eu vou te ser sincero. É. O gibi, bem regular. Sim, sim. Bem regular. Só que tem um lance. O título do gibi é tão bom... Você compra a ideia. Que o Bryan Singer falou, não, tem que fazer isso. Mas tem que ter esse nome, cara. Days of Future Past. É, vamos lá. É um nome legal, né? Vai ficar... O cara não acertou nessa. O gibi é regular, mais ou menos. Dizem até que inspirou o roteiro do Exterminador do Futuro. Não tem confirmação. Não, isso daí é coisa que fica na boca miúda. Fica lá. Fica na boca miúda, como a gente chamava antigamente. É. E tem mais alguma aqui? Tem um. Mais um gibi que virou animação esse ano. Uma animação bacana que é a Liga da Justiça. Ponto de ignição. Flashpoint Paradox. Uh, que se fosse live action seria o melhor filme de heróis do... Do todos os tempos. É verdade. Que história maneira, né? Muito legal. Mas a gente já falou sobre esse filme. Num vídeo especial, você procura aqui. Tá? Vai no canal do Foto na Foto. Existe tudo, cara. Existe tudo lá. Tudo. Pra sair de lá, eu sou melhor. Então tá aí nossa listinha simpática de viagem no tempo. E não deixe de ir ao cinema dia 6 de dezembro. A gente vai assistir novamente. Vá ao cinema ver esse filme, cara. Dia 6 de dezembro vai estrear só bomba. Só bomba. Você vai ficar sem ter o que fazer. Aí você vai olhar o nome do filme lá, questão de tempo. Você não vai olhar. Vai falar aí. Esse filme aí? É. É filme de romance. Não. Você vai assistir que é um filme bacana. Que vai te explicar uma viagem no tempo legal. Que tu vai curtir pra caramba. Volte no Botão na Pó. Porque pertinho ali da estreia a gente vai soltar a resenha. Sim. E não deixe de se inscrever no nosso canal. De curtir nossa fanpage no Facebook. Sim, sim. E a gente se vê na próxima semana. Será que agora a gente fez certo ou vai ter que voltar no tempo e refazer isso tudo de novo? Será? Acho que é melhor deixar como tá, né? Deixa como tá. É. Vai que a gente muda alguma coisa. Muda alguma coisa, sabe que dá feito borboleta, cara. Ah, é verdade. A gente vai mudar a lista toda. Não, não, não. Deu muito trabalho. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.